Pelada show de bola, ei! Vamos lá, pro primeiro vídeo. Felipe Henkel, ele é do Chaxim, tem 11 anos de idade. E atenção para o gol do Felipe. Felipe dominou de primeira. Caramba, de pé esquerdo, de prima. Mandou por cobertura do goleiro. Filipão, hein? Tá mandando muito bem, bate bem na bola. Quer ver, ó? O goleiro vai repor a bola. E aí ele faz o lançamento. O lançamento é interceptado pelo colega. O camisa 3, Felipe Henkel, faz o gol. Bacana. Agora o gol que a gente vai ver é do Marcos André, de Almirante Itamandaré. Olha lá, olha o passe. Olha, meu, que isso? Que isso, hein? Sem... Olha o passe de calcanha ali, ó. Que isso? E aí o cara ajeita a bola, dá um chapelão e vai caramba, ET. Olha que nojentinho.